Música Sem sombra de dúvidas, a LG é hoje uma das empresas que conta com o maior número de smartphones disponíveis no mercado brasileiro. Entre eles, uma das atrações é o L80 Dual TV, um aparelho construído especialmente para o nosso país. Com configurações intermediárias, o smartphone apresenta características que estão sempre entre as preferidas do consumidor no Brasil. Suporte a dois SIM card, rádio FM e TV digital. Conferimos de perto todas as funcionalidades do mais novo celular da LG. Veja agora nossas impressões sobre ele. Com tela de 5 polegadas, o L80 Dual TV é um dos modelos com o maior tamanho de tela disponível entre os aparelhos da categoria de intermediários. Os espaços de borda são pequenos, o que demonstra um bom aproveitamento da parte frontal. A bateria é removível e a tampa traseira é construída em policarbonato. Contando com uma textura áspera, isso evita que o aparelho deslize das mãos. Compatível com o TV digital, na parte superior há ainda uma antena embutida que pode ser retirada e dobrada em 360 graus. A tela de 5 polegadas coloca o L80 Dual TV entre os aparelhos com a opção mais generosa da categoria. A resolução de 800 x 480 pixels, mesmo não sendo das mais altas, é compensada pela qualidade da tela LCD IPS do aparelho. Com boas condições de brilho e luminosidade, o resultado é uma tela competente e eficiente para praticamente todas as tarefas. O nível de reflexividade é baixo, de forma que o aparelho pode ser utilizado sob luz forte ou em ambientes abertos sem maiores problemas. O modelo tem processador Snapdragon 200 e 1 GB de RAM para suprir a execução de apps e jogos. Ao executar o game GT Racing 2, por exemplo, ele apresentou travamentos em algumas das vezes, mas no geral foi possível se divertir com o jogo. Já jogos que requerem menor poder de processamento são executados sem maiores dificuldades. A transição entre apps também é feita de forma satisfatória, mas assim como em muitos aparelhos dessa faixa de configuração, manter um app para otimização de memória é sempre uma boa pedida. Na prática, esperávamos um pouco mais do L80 Dual TV nesse quesito, mas seus resultados não chegam a ser decepcionantes. A câmera traseira do LGL80 é de 8 megapixels e conta com flash LED. Isso garante fotos de boa qualidade mesmo em ambientes com baixa luminosidade, um ponto muito positivo para o smartphone. Ele possui alguns modos especiais de captura, como o disparo automático que salva até 6 imagens, mas consideramos ele lento demais. Por fim, os vídeos são gravados a 480p em 30 quadros por segundo, resolução máxima que pode decepcionar muita gente. Em nossos testes, a bateria do L80 se mostrou dentro da média dos demais concorrentes da categoria. Com uso moderado, foi possível passar o dia todo com o aparelho e chegar em casa no final da noite com a carga na faixa dos 20%. Já para um uso mais intenso, como execução de jogos ou filmes, basta um pouco mais de 6 horas para drenar por completo a carga do smartphone. Não é um item em que o produto se destaca, mas certamente não vai deixar você na mão. A qualidade de áudio é outro ponto positivo do LGL80. A saída do alto-falante está na parte traseira do produto, o que pode tornar o som um pouco abafado pelas mãos durante a execução de jogos. Mesmo com o volume no máximo, os níveis de distorção são pequenos. O aparelho vem acompanhado por fones de ouvido simples, mas que cumprem bem a sua função. O LGL80 foi desenvolvido tendo como foco o mercado brasileiro. Por conta disso, itens como rádio FM e TV digital aparecem como os principais recursos disponíveis no produto. As ferramentas são fáceis de serem utilizadas e a qualidade de sinal de TV recebida pelo aparelho é bem satisfatória. A antena embutida evita que você tenha que carregar itens extras. O smartphone L80 traz uma novidade para quem utiliza dois SIM cards. Na parte frontal do aparelho, você encontra um botão capacitivo para troca de chip. Isso permite que o usuário alterne com facilidade entre uma operadora e outra. Mas infelizmente, não há um reconhecimento inteligente do SIM card secundário. Entre os smartphones intermediários, o LGL80 não é o que possui o preço mais em conta. O valor oficial de lançamento é de R$ 999,00 e em termos de hardware, é possível encontrar aparelhos mais avançados a um custo mais acessível. Mas o hardware não é o foco principal deste produto. Desenvolvido para o consumidor brasileiro, o LGL80 traz suporte para rádio FM, TV digital, dois SIM card e tela de 5 polegadas. Esses são diferenciais difíceis de serem encontrados em um modelo intermediário, o que torna ele bastante completo e pode justificar o seu preço. Em termos de desempenho, esperávamos um pouco mais. A gravação de vídeo também está longe de ser satisfatória. Mas no final das contas, o aparelho se destaca em diversos itens diferenciais, sendo uma alternativa a ser considerada por quem busca um modelo com essas características. Não deixe de conferir também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.